Cara, conheci o João tem duas semanas? Ah, deve ser. Acho que é isso, duas semanas, uma conferência em São José dos Campos. Nós ministramos louvor, o pastor Marcos Madalena trouxe uma mensagem sobre lute como um artista naquela noite. E ali, de repente, ele vem e fala, fala, cara, falando em artista, tal, 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 nós temos uma pessoa aqui, um cristão, um jovem, tal, tal, produziu um filme, e foi um produtor do filme, ele tinha me falado já ali na sala antes, daqui a pouco eu assisti o trailer do filme, falei, como assim? O cara tem quantos anos? 17 anos de idade. Falei, não, peraí, 17 anos de idade. Achei que você não tinha visto, porque na hora que eu entrei, você não estava lá, você tinha descido e foi para o gabinete lá. Aí, depois que eu não voltei, você estava sentado lá. Você pegou o trailer todo do começo? Peguei. É? Peguei, cara. Ah, maneiro. Mano, muito bom. Velho, parabéns pelo trabalho aí, cara. Fala para a gente, estão novos, dirigindo, você escreveu e dirigiu o filme. Isso, escrevi, dirigiu e produziu o filme também. Foi isso. Cara, é bom que os créditos... Não apurou também, não. Não. O crédito do final do filme sobe um nome, é só o dele. Sobe um nome assim e já está tudo certo. Cara, que da hora, mano. E vamos descobrir. Cara, primeiramente, a gente vai perguntar aí tudo, de onde veio tudo isso, mas fala para a gente sobre o filme. Então, o filme, ele, assim, resumindo, é a história de dois amigos, né? O Paulo e o Gabriel, e o Paulo, ele é o personagem principal, ele tem alguns problemas emocionais. E aí, o Gabriel vai ajudar ele com esses problemas e eles vão se desenvolver numa jornada gigante, assim, para um ajudar o outro com esses problemas. E Deus está no meio disso. Porque o Gabriel, ele é um amigo que tem a fé em Deus e ele vai ajudando o Paulo com esses problemas e eles chegam tão longe nisso que eles chegam a sair da cidade onde eles estão e vêm se isolar do mundo num lugar que não tem nada, numa fazenda do avô do Gabriel na história. E é um filme, assim, muito louco. Ele começa de trás para frente e tem todo um ambiente que é criado em volta dele, desses dois personagens aí, mas, resumindo, assim, para entender, é um filme onde as pessoas podem encontrar, assim, elas podem até se ver no personagem. Eu recebi várias mensagens depois de pessoas falando que se identificaram com o personagem Paulo, que é um cara que está meio assim, perdido na vida, não tem muito rumo. Tem até uma fala do filme que é muito interessante, que ele fala assim, tudo que eu sei é que na vida você nasce, você cresce, você encontra um propósito, você trabalha, fica velho e morre. E, de fato, é isso. Só que o Gabriel, ele entende isso, só que tem um a mais, existe Deus nesse meio. Então, isso muda tudo. Então, assim, é um filme que tem uma mensagem, acho que muito bacana para todo mundo assistir. Que legal, cara. Mas ele acaba sendo classificado num filme cristão ou ele é um filme feito por um cristão? Ele acaba sendo classificado por um filme cristão. Uma coisa que eu pretendo, assim, acabar, como é que fala? Assim, tentando sair um pouco desse meio, mas não saindo. Porque, tipo, quando a gente faz um filme cristão, ele acaba sendo muito fechado para um público só. Sim, tipo, Deus não está morto. Então, tipo assim, é um filme para cristão ver, só que a gente quer pregar o evangelho. Então, a gente precisa que o mundo inteiro veja isso. Então, o que eu... Mas a arte dá para princípios, valores. É, se a gente não fizer, quem que vai pregar, né? Então, eu pretendo, assim, criar novas histórias onde Deus esteja no meio, mas não seja o ponto principal. Para trazer as pessoas para ver, tipo, a história, o personagem está indo do ponto X ao ponto Y. Eu estou indo lá para ver o cara indo do ponto X ao ponto Y. Mas Deus está no meio. Então, quando o cara sai do filme, ele vai lembrar e vai falar, caramba, eu não quero voltar para a minha vida normal sem aquilo que o filme me apresentou, que é Deus. Então, eu pretendo, assim, criar novas histórias onde não necessariamente sejam chamadas de filmes cristãos, para poder abraçar o mundo inteiro nesse conteúdo que eu quero produzir e para chegar em novos corações, novas pessoas com a mensagem do evangelho. E onde a gente assiste esse filme? Então, o filme está na plataforma dele que se chama ajornadafilme.com.br. É só digitar no Google. Tem na minha biografia do Instagram também, que é João Castelo. Só entrar lá, está lá. Esse link do site e dá para assistir lá o filme. De graça? Não, tem que alugar o filme. Tem que alugar. Tem que alugar. Mas não é só o filme, tem várias entrevistas, tem o making of do filme de como ele foi feito, tem os bastidores, tem um monte de coisa. É todo um pacote ali. Cara, mas vocês estão conversando, negociando com plataformas para ele ir para... Então, a gente teve algumas negociações antes de criar a plataforma do filme. Mas acabou não indo muito para frente. A gente falou com a Netflix, com outras plataformas, pessoas que eram conhecidas assim, mas acabou não indo muito para frente. Mas já rola também, né, cara? É, pode ser. Mas uma coisa que eu estava pensando, estava até comentando com meus pais, é que talvez isso tenha sido bom. Porque se um filme que não é produzido pela Netflix ou não é produzido pela Amazon Prime cai numa plataforma dessas, eles não fazem propaganda do filme. Então, o filme vai cair ali no mar de esquecimento, competindo contra outros filmes de pessoas muito famosas. Então, para ele crescer ali é complicado. Mas é um portfólio muito grande. Falar, eu tenho um filme na Netflix. É muito bom. É, né? Nesse sentido. Então, nesse sentido, ganha de tudo. Abre portas absurdas e precisa de um marketing absurdo também fora disso, né? É, mas aí a gente tem que ficar responsável por isso, o que não é nenhum problema. Só que o filme, ele vai ter que competir contra outros, vai ficar meio ruim ali. E a Netflix também não paga muito para filme novo assim. A gente paga um pouco. Então, assim, não paga nem perto da metade do que foi uma produção dessa. Do que custou a produção, né? Então, assim, vale a pena só para o portfólio. Essa é uma curiosidade. A Netflix, ela dá um valor e depois você não recebe mais nada. Ela, tipo, compra o filme. Como se fosse isso. Eu não sei exatamente. Acho que a gente tem vários tipos de... Deve ter vários tipos de negociação. Tem, tem. Tem essas coisas assim. Mas aí acho que é mais com filme mais grande. Você assistiu o documentário do La Casa de Papel? Documentário, não. É sensacional, velho. É sensacional. É melhor que a série. É melhor que a série. Eu não vi. O documentário do La Casa de Papel é muito bom, cara. Muito bom. Uma horinha só. Eu assisti o La Casa de Papel, mas o documentário eu nunca vi. Não, o documentário você vai pirar. Eu sei que ainda... Mas é o quê? Você mostra só por trás? Ah, é só por trás? É. Mostra todas... Aí mostra assim. Parece todos os atores falando assim. Cara, o La Casa de Papel é a história de um fracasso que deu certo. Todos os atores da série falando. É um fracasso que deu certo. É um fracasso que deu certo. É um fracasso que deu certo. Os caras, por quê? Aí eles começam a falar. La Casa de Papel, primeira temporada, foi lançado só na Espanha. Foi lançado só na Espanha, num canal lá. Num canal conhecido lá, mas flopou, cara. Foi terrível. Ninguém da Espanha abraçou a causa e tal. E aí os caras conseguiram negociar depois de mais de um ano que a série já tinha sido lançada. Eles conseguiram negociar com a Netflix. Foi para a Netflix. Aí diz que o diretor mandou no grupo de WhatsApp dos atores. Eles falaram, ó, negociamos com a Netflix, vai para a Netflix. Aí os caras, beleza. Aí ele disse que assim que estreou na Netflix e eles entraram para ver, não dava nem para achar direito. Exatamente o problema que você falou. Cara, jogou lá no catálogo. Aí os caras falaram, tá bom, jogou no catálogo e tal. Aí eles disseram que passaram uns dias, três dias. Aí os atores falaram assim, cara, aí eu fui dormir, eu tinha três mil seguidores. Aí a hora que eu acordei, eu tinha 150 mil. O outro, cara, eu acordei, eu tinha um milhão de seguidores. O outro, mano, eu acordei, eu tinha não sei quantos mil. Aí todo mundo começou a mandar mensagem do grupo, velho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou, cara, daqui a pouco eu falo, cara, sem explicação nenhuma, não teve marketing, não teve apoio da plataforma, Netflix não empurrou, jogou lá na plataforma. Então, cara, começou a crescer, aí fechou a segunda temporada, aí com o contrato da Netflix, eles falaram assim, cara, aí o que, tudo no primeira temporada foi o chroma key, os países, as coisas, no segunda temporada a gente podia ir para os países mesmo. Mas aí a Netflix produziu com eles. Aí a Netflix endossou o negócio. Aí não tinha roteiro. Cara, não, mas aí eles mostrando assim, como eles eram doentes por ver a cidade. Essa foi a melhor parte do documentário para mim. Eles somos aficionados por ver a cidade. Então, tipo assim, eu fui fazer a aula com o pessoal, com os oríveis, os maiores oríveis da Espanha, os caras que trabalham com ouro derretendo e tal, para ter a aula com eles para saber como que seria realmente possível. E o cara explicando. Aí o cara explicando para a mina lá, a mina, a narigudinha lá, Nairobi, explicando para ela, assim, aí quando chega até tal coisa, ela só olhando o cara, assim, aí os caras só gravando, eles vão ter um workshop. Aí quando chega em tal ponto, aí ele fazendo assim, água, aí daqui a pouco mostra na cena, ela dando instrução para os caras, assim, ela imitando o cara igualzinho. Só que detalhe, os oríveis da série, os atores, eles são oríveis de verdade. Eles não são atores. Tipo assim, eles falaram, cara, vamos contratar o orível, na verdade. Aquelas máquinas são máquinas. Construíram. Foi feito. O cara que projetou a cápsula para poder, o jeito que eles iam roubar, o cara da NASA lá, não sei o que lá, tipo assim, era o único jeito capaz mesmo. Então, construiu para ver se realmente seria possível. Começou a mostrar a fissura dos caras de fazerem coisas que fossem reais. O poder do cinema, né? Reais, assim. Fez a gente, fez um monte de gente torcer para bandido, né? Fez. Eu achei que fosse só no Brasil que tinha isso. Fez. Dia 30 de outubro, de outubro. 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 Vai. Vamos lá. Isso aí é uma coisa muito séria mesmo. Cara, o cinema é poderoso mesmo. Poderoso. Muda geração. Igual o Top Gun agora. Top Gun lançou, todos os velhos não veem o filme lá, ainda reclamando que o último era melhor. Até os caras que falaram isso. Ah, não. O que filme bom, hein, cara? O último era... Você acredita que eu não assisti ainda? O primeiro... Você não assistiu Top Gun? Você não assistiu Top Gun? Não assisti o último. Caramba, mano. Cara, o primeiro realmente... Você perdeu a oportunidade de ir no cinema, na verdade, né? Você perdeu agora. O primeiro eu acho que ele era realmente mais emocionante, né? Eu não vi o primeiro. Primeirão lá. Mas esse último agora... Só vi o último. Cara, a gente gravou no estúdio, não viu o estúdio em Tampa, que foi a parte do hangar, algumas partes do hangar... Hangar não, aquele navio onde fica o... Porta-aviões? Porta-aviões, isso. Algumas cenas do Porta-aviões foi gravado nesse estúdio de maior realidade virtual do mundo. Que maneiro. E nós gravamos o DVD, agora eu lembre-se, 2000, que ainda não saiu, mas gravamos... Que mês? Setembro? Setembro. Nós gravamos em setembro, lá na Flórida, nesse estúdio, cara. Caraca. Sensacional. Você acha que o morado é brincar? Não, cara. O morado, irmão. Mas nem a gente sabia que tinha sido gravado lá. Não sabia? No Top Gun, é. Mas como é que descobriu isso aí? A gente sabia que era o maior estúdio de realidade virtual do mundo, né? Que um amigo nosso tinha mostrado. E eu falei, cara, já pensou em te gravar lá, cara? Aí já pensou? Aconteceu. Mas sonho distante. Tipo, sei lá, 40, 50 mil dólares diária. Aí a gente falou, esquece, não tem nem como. Cara, daqui a pouco Deus foi pôr na mão. Os caras foram tirando o valor. Eles fizeram uma coisa que eles nunca fizeram pra ninguém. E aí nós também fizemos uma coisa que nunca ninguém fez lá. A gente usou todos os recursos possíveis do estúdio dos caras. Coisas que nem eles sabiam que tinha como usar, assim. E eles têm cinco estúdios no país. E aí um cara estava no estúdio deles em Nashville, um dia antes. E falou, tô indo agora pro estúdio de tampa, que uma galera vai gravar lá. Eu vou trabalhar com eles dois dias. Os caras falaram, o que vocês vão fazer? Aí eles falaram, nós vamos usar o Bolt, que é um robô lá. Arroba Zincan. É, vamos usar o Bolt, vamos usar a realidade ultra aumentada. Vamos usar isso, vamos abaixar o teto. Começou a falar todas as coisas. Aí os caras falaram assim, quantos dias? Aí os caras falaram, dois dias. Quantas músicas? Aí os caras, doze. Aí o cara, impossível. A banda tal, tipo, essas bandas conhecidaço, assim. Falou assim, eles foram lá em três dias e gravaram uma música só e não usaram todos os recursos. Aí o cara olhou pra eles e falou assim, são brasileiros trabalhando. Vocês nunca viram brasileiros trabalhando. Eu também não. Respondeu isso pro cara. Falou... Não, americano é igual tu tava falando lá. É, falou assim, mano, são brasileiros. Você nunca viu brasileiros trabalhando, cara. Produzindo. É igual tu tava falando lá. Tira leite de pedra, irmão. Mas no americano, cada um faz uma coisa só, né? Aperta o parafuso, é só aquilo que o cara faz, igual tu tava falando. É, é. Exato. Na construção de carro. Lá é assim. Aqui não, aqui o cara faz o roteiro, dirige o filme, faz tudo. É.